Eu gosto só, Arty! Eu estou em live. Deus, Arty, tá muito bom, né? Não fala, Arty. Graças. Graças. Foi que fazer. Foi que fazer. Oh, oh, para de gritar, velho. Mano, o Arty me faz ficar com dor de cabeça todo dia gritando, velho. Let's fucking go. Que raiva, mano. Mano, meu mouse de pé tá menor, por isso que eu não ganhei. E por que que você tá gritando? Meu mouse de pé tá menor. Segura o clutch. Não, eu matei um, deixei outro. É, não, mas daí... Mano, o que que a gente tem que ganhar o clutch aqui? Ele morreu, morreu. Ele carregando um mega tiro aqui. Mano, cadê o... Mano, a resenha do Iagama é muito morta, velho. Nossa. A resenha do Iagama é muito morta, velho. Eu tô em live, tá? Eu acho que é 51. Não sei. Ah, deixa eu trocar o título aqui. 3 e 3 contra 1 bot. Não, 3 e 3 contra 1 bot. Ah, entendi. Contra o bot. Contra o robote. Mas por que eu vou pro bot? O bot me tá no lobby? Eu sou o robote. Ah, entendi. Então... Mano, eu dei 120, nossa cara. Que é isso? Eu tô off. Ah, eu tava morrendo, não. Mano, olha o que eu tô olhando, velho. Eu não consigo. Não vai ligar o Iagama não, eu sou o bicho feito. Caralho. Tá em live, Edson? Tô. Não, não tira. Vou ligar, vou ligar. Vou ligar. Vou ligar. Só porque o Eric Bonali pediu, o Eric Bonali pediu, o Eric Bonali pediu, o Eric Bonali pediu. Aí, o Eric Bonali pediu. Aí, o Eric Bonali pediu. O Eric Bonali pediu. Vou abrir live também. O Eric Bonali pediu. Desde quando você tá em live? Faz um minuto. Desde que eu falei pra você abrir live? Não, desde que você abrir. Nossa, mano, então, velho. Tá foda aí. Nossa, mas eu tô luro. É muito difícil de lag. Tipo, o FIP, tá ligado? Fazer live com web e... Isso dá lag. 120 aqui em 1. Tipo, eu não sei porque eu... Mano. Que legal. Mano, eu morri aqui também. 351. Vai, Edson. Eu confio no que você vai clutear. Vai, Edson. Free clutch, free clutch. Isso é muito bom. Ah, tá 112, tipo. É, então. Acho que eu tava reparando. Ué, se fizer esse clute em live, assim, tipo... É o pior, é o pior. É o pior, né? É, acho que o pior virou o melhor. Poxa, ele te matou. É, deu coi... Muito ruim, muito ruim. Deu coi. Eu achei que era o pior, mas era o melhor. E aí, cachorro louco? Valeu aí, Eric Morelli. Tamo junto, irmão. Os abençoes, eu vou deixar lá. Ai, Edson. Que graça, né? Tá no seu mais valorante, velho. Eu xinguei muito caro, caralho. Os abençoes. É sério? Eu me senti muito mal, viado. Não, viado. Mano, sabe o que chuta, velho? Quando você tá no valorante, daí se xinga o cara... Pera aí, velho. Mano, pode que eu tô... Mano, tô meio pompado de outro cara. Tô meio pompado de outro cara, o Felipe. É por isso que ele... Nossa, mano. Mano. Mano, eu dei quatro. Cabela Boni. Como que é o nome? Tá... Mano. A resenha que chuta quando você tá jogando valorante, daí o cara é muito ruim. Se xinga ele, o cara fala... Foi mal, viado. Tô aprendendo. Tamo junto, autores. Mano. É... É... Eu acho que é... É a top... Tá porra, velho. É a top 10, vocês é a mais fracasso do mundo. Você não concorda comigo? Eu acho. Tô bem. Nossa. Ah, velho. Vou tomar bomba aqui. Olha, olha... Olha esse Felipe jogando, velho. É... Depois ele retoma. Ah, velho. Que isso, mano? Olha o cara... Mano. Guys, veja isso. Que isso, mano? O cara tá estrando tudo. Você morreu, velho. Você morreu, velho? Mano. 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 Mas eu não roubo um da vez do... Felipe tá horrível. Que isso? Mano. Mano. Como... Eu matei o... Pós sinal aqui. Eita, caralho. Eita. Tô chato! Tô chato! Olá, boca papi. Mano. 200, porra. Eu vou raigar onde, eu vou raigar onde agora. Vai encerrar onde, ó. Ah, vai. Eu vou no Midrash. É boa, mano. Mas é que... A resunha, velho. É muito fraca aqui. É Kuk contra o Yagas do Zerman, mano. Que tralho. É, é. É contra o boss final. Tipo, eu matei ele. Por que que você não mataria? Não, mas tipo... Não, porque o cara é um monstro, velho. Vai estar aqui no Midrash. Mano. O Franz tá... Mano. Sei lá. Eu matei o Franz aqui, velho. Fiz... Ah, eu matei ele. Só que eu não vou pegar com o dele. Ele já vai me lax, velho. Não vai estar velho. Vai, moleque. Vai. Não vai. Ah, não. Não era meu, velho. Eu dei zero no Midrash, velho. Cadê o teu raio aí? Matei. Pega isso aqui, pega isso aqui então. Vai, vai. Preciso não tomar dentro. Bate mini, tá. Tipo, ó. Não vou bater mini. Não vou bater mini. Tá, só vai. Vai, tipo, ó. Vamos ver, eu não vou deixar, tá bom? Tá, porra. Ai, que nem edit. Ai, que nem edit. Ai, que nem edit. E aí, Nathan. Vale. O box. O box, o caralho. Gustavo. O box. 100, 140. Chiton. Chiton, porra. Salve, TerzFNS. Tamo junto, Maranach. Não é porque a semana chegou hoje lá. E eu tava... Tá ligado, tá ligado? Aí eu acho um pouco bonito, tá ligado? Um pouco de... Credibilidade, eu posso dizer assim. Nossa, eu fui no cookie, guys. Boa sorte pra mim. Ota porra. O cara roubando todas as paredes aqui. Isso que não faz sentido. Ainda no Yagami, o Yagami aqui? Aqui é o pior. Só da unha aqui, ó. Só da unha, ó. Ó, matei. Trimida. E eu fudendo Yagami, ó. E eu fudendo Yagami, ó. E eu fudendo Yagami, ó. Eu fudendo Yagami, ó. É, eu dei 30 branca aí. Deixa eu te ajudar. Salve, Bunny. Suave tu, mano. Suas Bunny são as mesmas, assim. Mano, as oito tem campeonato. As oito tem campeonato, tá? Tá, confio. Tamo junto, Yagami. Ó, Diamond. Imagina que você... Que que cê ia falar? Não, eu fudendo, imagina lá. Eu e o Diamond pegando a... Não, você não acha da Angel. Eu e você. Bata o cara aí, Doarte. Caralho. O que tem essa de matar o cabo? Doarte morreu. O Doarte morreu. Ah não, cara. Nossa, então, véi. Não, então... Que isso, véi. Qual é o seu look? E aí, Nitrox. Suave tu, mano. Salve, Geld. Qual a melhor mecânica do Bell? Qual a melhor mecânica do Bell? Mi, Yagami. Mi, aí tu tá malado. Ele está tudo. Eu dou cheiro. Tá em live aí, viu? Não, sim. Bora... 4x4, não? Nunca, nunca. Nunca 4x4, nem Startup. Nem Startup. Na real, depende. Contra quem? Contra quem? É que, mano, olha o cara aqui. O cara tá editando tudo. Ele ignora a inimiga aqui. Nossa, véi. Então, Yagami. Nossa, véi. O cara é realmente bom, galera. Tipo, eu realmente acho que ele é muito bom. Então... Calma, deixa eu ver. Contra quem que é? Contra quem que é? Siles, Siles. É contra quem, Siles? Calma, o Jack, cara. Ele tá no geral aí. Mas, tipo assim... Quem que é a line dele? Depende. Se for, tipo... É... Mano... É... Não, não. Ele não deu. Você acha que ele tá jogando CR? Ele tá jogando Cachado, esse cara assim. É, então. Ah, é? É, é, é. Tipo, Paint um... FN, esse cara assim. Nossa. Ele tá jogando arena com o Izuki. Ah, então. Tô jogando já. Izuki, tipo... Ah, vai rir. Não, tá louco? Os cara vai... Mano. Deixa mais aqui contra o Yaga do server. É, cara. Tranquilo. Mano, o Yaga não é muito bem jogando com o Sasu, velho. Eu não gostei. Deixa... Deixa o Francisco de vida aí, velho. Dei ser noite aí, mano. Não aceito, cara. Não aceito. Qual o melhor? O pai ou o GX? Obviamente o GX. Eu achei que ia fazer um ano, mas, tipo... Ele foi realmente sério, tipo. Tá no fato? Não, parei de jogar IP. Vamos ver. Cansei. Morre sem a fraca. Tem que farm pegar a arma, velho. Também na facção list. Você tava? Então... Você faliu ela, sabe? Nossa. Deixa bem isso aí, então. Não. Que porra? Vou trocar na mini topras. Que isso aqui, velho. Tá tudo. Tipo, ó. Vou dar uma chance. Ah, meu Deus. Mano, mano. Que que... É óbvio, óbvio que o Felipe falou up. Tipo, óbvio, óbvio. É óbvio. É. Imagina o Maisano falando. Entendi, né? Nem foi o nerd que falou up. Nem eu entendi, não. Batei o louco aqui, ó. Isso. Tá. Ah, velho. Os caras tão tudo. T90 no Yaga, se não é o banco. Tem... Mantei o banco. Ui. Ai, o cara é tapa. Que isso, cara? É, você mata. Claro. Eu sei. Eu vou pensar que isso foi engraçado. Aposentou? Daí, pensinho. Vai 4v4 contra o King? King tá aqui na 4v4? King é a King Align do King. Quem tá jantando com você e o PH? É o Ronald. Um amigo nosso. Da escola. Pra quem não sabe, eu e o Ronald G.I. Eu e o PH não falo. 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 Mano. Mano. T90 aqui no bot? No pior deles? Não. Esse é o... Esse é o... Esse é o... Bom sinal. O KIDS é melhor. O KIDS é melhor que o meu pai. O KIDS é melhor que o meu pai? É onde? Mano. Quem tá procurando 4v4? Alguém consegue confirmar isso aí? Não vai se vai, eu acho. PH. Na PS, o Felipe tava virando piada porque eu não chegava viva no end. Aí ele ganhou uma partida. É só chegar no end que o cara ganha, né? Cara, é bom. Senão ele nem ia pegar 200. E é top 50, não é? Não, era top 100. É, era, cara. Claro que ele não pega. Então. Ah, velho. O Felipe Malone vai fazer o clutch, guys. O Felipe Malone vai fazer o clutch, guys. Ai, ai. Taca a mira, né? Na PS Cup, se tivesse que essa mira, eu não zerava toda a partida. Eu acho que não. Pode ver. É a melhor mecânica do Belly. Quem que é a melhor mecânica do Belly pra vocês aí? É, gente. Quem que é a melhor mecânica do Belly? Eu acho que é do Yard. Deservo. Tem outra fé. Eu acho. Tem essa. Nossa, velho. Nossa, mas o Felipe tá bêbado. É, então. O que aconteceu com o Felipe? O Felipe, tipo... Eles foram jogar? Não, foi depois que ele me deu o trash talk lá. Falando que se eu ganhasse uma FNCS não chegava nos anjos deles. Daí, tipo... De lá, tipo, só começou a dar tudo errado na vida dele. E tudo certo na minha, tipo... Literalmente. Ai, que carazente, cara. Ué, não tô brincando, velho. Só o Dato Fuzinho. Ele foi... Eu falei ganhar 4, velho. Não, e aí? Isso que nem me dá pra fé. 4x4 com o Frost? Tá, mas, tipo... Qual que é a fonte que o Frost quer jogar 4x4? Tem que ter essa melhor mecânica, Big Crap. Tem que ter essa melhor mecânica? O melhor mecânico eu acho que é no... Mano... Posso pegar tudo, velho. Posso pegar tudo. Tipo, é um cara Under Hated. Ninguém conhece, mas... É ele. Então, ó. Posso pegar tudo, tá vendo? E eu dei o maior flop do mundo. Deve tá louco, velho. Vai tomar no cu. Perdi minha bala. Ah, velho. Olha o... Iagami. Melhor mecânico do Scar. Cara, os dois morreram. Mas você tá muito ruim, mano. Eu matei o meu. Oxe, carai. Mano, que medo. Não tem como jogar. Eu tenho labirintite. Rapaziada, tá lá. Mandem os seus top 3 players do BR. Vai, boa, boa. É... Como interagir com o chat? Treca. Treca. Vai... Posso pegar tudo. É, não. Eu quero... É, falta um... Falta um... Falta um chamarão nessa lista aí, ó. Falta... Ai, mano. Olha esse cara aqui, véi. Que raiva. Obrigado, Edson. Eu não sei. Vamos agradecer, vamos. Tá. Mano, o Iagami até vale o cheiro em mim, mano. Tô com 80 de P aqui, véi. É, só subiu. Só subiu do capeta. Ó, aqui mandaram. 101 Frosch e Kittos. PH, 101 Iag. Meu Deus, calma. Minha vaga no fraco. É, o pai, teus FN e do Felipe. Vem.